O curso é muito bom, ele está me dando diretrizes para melhorar o meu condicionamento no meu trabalho. É um profissional muito bacana, é um professor e ele tem um método muito prático para explicar o processo, a metodologia, é muito interessante. O valor que eu levo desse curso é um aprendizado de como tratar as pessoas e a mim mesmo. É uma condição nova de vida, de enxergar um futuro melhor. A estrutura do curso é realmente aquilo que eu esperava, um início, um meio e um fim, pelo que eu estou entendendo. É uma forma prática, fácil de entendimento e dentro das condições que eu vim buscar o curso, ela está atingindo todas. Olha, alguns amigos já fizeram o coaching, né? Eu, é a primeira vez, eu sempre li sobre o produto, mas eu não tinha esse contato. Eu fiquei assustado pela potência que ele é e o que ele pode transformar na minha vida. A metodologia do curso, ela é espetacular. A forma de, tanto para a gente aprender, quanto para aplicar, ela é prática e ágil.